Muita animação marcou o aniversário de 51 anos de emancipação política de Santa Rita. O prefeito Hilton Gonçalo não mediu esforços na comemoração, que teve como atração principal a banda de forró Limão com Mel. Muita animação marcou o aniversário de 51 anos de existência e nós sabemos parte dessa história. E para que isso aconteça, nós estamos hoje. Para agradecer a esse prefeito que tem trabalhado pelo nosso ministro, que transformou a nossa vida política, que transformou a nossa nova, que transformou a nossa nova, que transformou a carga, que fez quadra, que fez Santos, que avaliou o nosso ministro e meu povo. Nós queremos viver que o mandato de forró Limão com o caminho hoje. Hoje, levantar o seu autorismo forte para o Maranhão. Para levar na cadeira maior, no chave do nosso Maranhão. E nós somos Santa Rita, que está aqui, que é a galera do que o Fernando Henrique, para que Santa Rita seja um modelo, um exemplo da iniciativa do município. São 51 anos de emancipação política, e o que a cidade tem a comemorar nessa data. Pois é, 51 anos de emancipação política, 8 anos de mandato do prefeito do Hilton, aprovação acima de 80%, 3 mil casas construídas, mais de 2 mil bicicletas distribuídas, 1.400 computadores distribuídos, o IDEB passou de 2,3 para 5, tudo isso para comemorar. 30 povoados asfaltados, mais de 130 salas de aulas construídas. Está com um balanço para nós, do crescimento da cidade em relação à cultura, educação, e o que ela tem a comemorar, assim, nós tudo, não é? Bem, então, Santa Rita, o IDEB passou de 2,5 para 5. Na questão da educação, na questão da cultura, é isso aí, o resgate, as manifestações culturais, e o esporte, nós fomos duas vezes campeão do intermunicipal. Estádio construído, várias quadras, todas as escolas com quadra, e também na questão da criação do NUPEBA, com isso diminuiu a violência aqui em Santa Rita. A população passou de 20 mil para 33 mil habitantes. Então, acho que nós não temos nada, nenhum ponto negativo, hoje, no final do seu mandato, para dizer que não houve um crescimento em alguma área. Houve um crescimento em todas as áreas do município. Queria parabenizar a nossa cidade, o nosso município, Santa Rita, por completar 51 anos. E agradecer a população de Santa Rita, que votou no TIM, que é o atual vice-prefeito, e que vai assumir o mandato, dando continuidade à nossa administração. Então, queria agradecer ao povo do Maranhão, que nos ajudou. Eu, que na verdade nasci, me faço os bons, e vim aqui para Santa Rita como médico, e a população me adotou e me aprovou, porque eu fui reeleito por 83% dos votos. Quantas vezes quis me envolver, mas tenho medo de sofrer, eu vou me sentir no canto, sozinha, sozinha, faz o caralho do coração, vou pra viver o canto, e brinca-me um pouco de uma vez, pra você que eu entendo, sem olhar, me cascarei, me peguei, me peguei, fazer tudo com você. Eu, que na verdade, eu vou me chamar do sol, então, vai sair? Eu quero o meu coração, e brinca-me o meu prazer, me sentirá meu corpo e me ir, pensando no meu amor de você. E me abraçar do meu dia ouro, não deixa a noite eu conhecer, pode não brinca o que eu espero, meu coração sobre você, se quero ser. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. 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 Amém.